Eu sou Marcos Costa, faço parte da equipe multidisciplinar do Centro de Educação à Distância do SEAD UNB. Estou fazendo esse tutorial para ajudar vocês a fazer as suas turmas digitais usando o Mudo. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que ter um identificador aqui da turma. Então o que eu solicito? Antes de tudo, vocês vão entrar, clicar aqui, ativar edição. Quando você ativa edição, todos os botões de edição surgem na tela de vocês. E desse modo é possível que vocês possam fazer a edição de sua disciplina. O que eu faço é colocar uma imagem, uma capa para essa disciplina. Então você vem aqui, clica editar, editar sessão. E aqui você vai colocar uma imagem, por exemplo. Eu tenho uma imagem que eu já preparei antes, né? Eu vou pegar essa imagem e vou colocar aqui, tá vendo? A capa e vou soltar aqui. Essa imagem tem o nome da disciplina e tem o meu nome do tutor, certo? Então isso fica mais fácil a identificação da disciplina. Feito isso, você clica em salvar. Claro que você pode também digitar nesse espaço, que também serve para identificação. Mas lembrem que o aluno, ele é muito visual. Então recomenda-se esse tipo de arte. Esse tipo de arte é muito fácil de fazer. Basta você fazer no PowerPoint e transformar em imagem o slide. Mas também pode ser uma imagem e vocês escreverem aqui embaixo o nome da disciplina. Esses são métodos diferentes para o mesmo resultado. Então cliquem aqui em salvar mudanças. Feito isso, já aparecerá aqui, tá vendo? A imagem com o nome já tem a primeira identificação. Outro passo muito importante é colocar o guia da disciplina e o cronograma do curso. Para isso são arquivos que o aluno vai clicar e vai poder baixar. Então eu venho aqui, adicionar atividade ou recurso. E vou procurar o guia arquivo. Vem aqui, arquivo. E coloco adicionar. Aí eu vou colocar aqui, cronograma do curso, certo? E por que? O nome é importante porque é o que o aluno vai ver. Descrição. Você também pode colocar a mesma coisa. Cronograma do curso. E aqui você vai colocar o arquivo de Word. O meu arquivo de Word já está pronto aqui, né? O meu cronograma de curso está aqui. Eu vou simplesmente colocar salvar e voltar ao curso. Aí já vai aparecer aqui, ó. O cronograma do curso. O aluno clica, tá vendo? Ele já tem acesso ao cronograma do curso. Aí o outro aspecto que você pode colocar é o guia do curso. Então você vai fazer o mesmo processo. Vem aqui, procurar arquivo, adicionar. Vai colocar assim. Guia do curso. A mesma coisa, você pode escrever guia do curso. E vai colocar aqui o guia do curso. Então eu já preparei o guia do meu curso. A parte instrucional está aqui, guia do curso. Eu vou puxar, vou colocar aqui e vou salvar e voltar. O que seria o guia do curso? Aqui nós temos o guia do curso da disciplina de fundamentos de aquisição de língua. Então tem o nome do curso, docente responsável, semestre, o ano. E aí o sumário, que é a apresentação do curso, bem simples, didática. Depois, a equipe docente, que é composta pelo docente e tutor. A emenda, que é fixa. A metodologia que você vai utilizar. Depois, o conteúdo programático. O apoio que o aluno vai ter disponível. E a parte dos procedimentos de avaliação que você escolheu para a sua disciplina. Depois, o cronograma da disciplina. Cada semana, cada unidade, o que o aluno vai ter. Aqui eu segmentei unidade, período de realização, objetivos de aprendizagem, descrição da avaliação, os conteúdos, o material didático, a atividade e as referências. Depois, a bibliografia do seu curso. E isso é o composto, o guia da disciplina. Nós vamos personalizar a aba avisos. A aba avisos, ela vem já pronta. Você vai ter que personalizar. Por que é importante a aba avisos? Para que os alunos tenham avisos gerais da disciplina. Por exemplo, atividades que eles vão ter que entregar. Os dias das videoconferências. Então, é muito importante que o aluno tenha acesso a esses avisos. E é interessante, cada vez que você clica no aviso aqui. Então, você vem aqui e acrescentar um novo tópico. Aí, você vai colocar, por exemplo, orientações iniciais. Aí, eu fiz um textinho já pronto aqui. Isso que eu já peguei de uma outra disciplina. Que eu vou agora adaptar para essa disciplina. Fundamentos da aquisição de língua. Certo? Aí, eu me apresento. Espero que eles estão bem. Deixo um período para eles fazerem a adequação, a ambientação. E faço uma solicitação para eles. O que eles podem fazer nesse período. Que é o fórum de apresentação, a biblioteca da disciplina. O fórum de avisos, que é esse daqui. E pronto. Coloca aqui, enviar mensagem. Todos os alunos matriculados, essas disciplinas, vão receber um e-mail com essas orientações. Por isso que a aba avisos é muito importante. Vamos criar um fórum de apresentação. Para que os alunos da primeira semana se apresentem. Assim, a gente possa conhecer um pouco mais desses alunos. Então, eu venho aqui e vou escolher o conteúdo fórum. Aí, eu vou colocar um título. Fórum de apresentação. E aqui, eu vou descrever a minha mensagem. Nós temos vários tipos de fóruns aqui. Um que é por perguntas. O mais utilizado é o fórum geral. Que já vem automaticamente nas escolhas. Certo? Um outro que eu uso muito também é uma única discussão simples. Que é um debaixo do outro. Vocês podem utilizar ambas as opções. Eu vou utilizar, nesse momento, uma única discussão simples. Eles escrevam aqui a apresentação, dando os comandos. O que eles devem fazer nesse fórum, que é muito importante. Vocês vão colocar o tipo de fórum. Eu falei aqui uma única discussão simples. E salvar e voltar. E aqui, nós temos o fórum de apresentação. Agora, nós vamos criar um outro fórum, que é muito importante. Para o aluno, sobretudo. Que é o fórum de dúvidas. Esse fórum vai ficar aberto durante toda a disciplina. Claro que cada unidade, você professor, você professora, pode criar um fórum de dúvidas específico. Mas é importante que logo na primeira semana, esse fórum de dúvidas esteja aberto aqui. Aqui eu coloquei uma fala para eles acrescentarem um tópico. Eu vou colocar uma cor diferente, azul. E geralmente eu coloco nessa aqui, fórum PR. Ou seja, pergunta e resposta. Eu escolho esse tipo de fórum. E coloco salvar e voltar ao curso. Por quê? Porque olha o que acontece. Quando o aluno vem aqui, ele coloca aqui acrescentar uma nova questão. Tá certo? E aí eu posso responder essa questão logo embaixo. É diferente do outro fórum. O fórum de apresentação. Que eles vão responder um embaixo do outro. Tá vendo? Eles vão colocar responder. E diferente novamente do fórum de avisos. Que só eu vou colocar o novo tópico. Eu vou colocar novos tópicos apenas o professor, não o aluno. Então são três tipos de fóruns diferentes. E agora nós vamos criar mais um tipo de fórum diferente. É o fórum de supervisão. Então vamos de novo no mesmo conteúdo que é fórum. Nós vamos achar aqui fórum. Adicionar. E vamos criar o fórum de supervisão. O fórum de supervisão vai ser destinado às orientações da equipe docente. Então a gente vai escolher fórum geral. E vai clicar aqui salvar e voltar ao curso. Agora o mais importante é que o fórum de supervisão não fica visível ao aluno. Então é importante que você clique aqui em editar. E dentro de editar e coloque ocultar. Porque os únicos que vão poder ver esse fórum de supervisão é você, professor, e o seu tutor. Vamos criar outro elemento muito importante dentro de uma disciplina que é a biblioteca. Como que se cria uma biblioteca para o aluno acessar? Nós vamos aqui criar pasta. Então dentro da pasta nós vamos colocar o nome de biblioteca. Certo? Então há uma mensagem. Neste espaço estão os conteúdos destinados à leitura obrigatória e complementar esta disciplina. Então você pode escrever aqui. E aqui é interessante você usar, professor, esse recurso aqui. Criar pasta. Eu vou criar uma pasta para cada unidade. Pasta da unidade 1. Vou criar então pasta da unidade 2. Para separar os conteúdos de leitura do meu aluno. Então eu vou criar quatro pastas. Porque essa minha disciplina tem quatro unidades. Aí eu vou clicar na unidade 1. E aqui eu já separei todas as leituras, né? E vou aqui já colocar as minhas leituras aqui então dentro da minha pasta. Então vou pegar aqui as leituras e colocá-las aqui. Fiz isso na pasta da unidade 1. Clico aqui em arquivos para voltar para a outra página. Unidade 2. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui todas as leituras que eu já anteriormente separei para eles lerem na unidade 2. E vou voltar. A unidade 3. Farei a mesma coisa. Unidade 3. Aqui na unidade 3 vocês perceberam que está um pouco pesado na minha disciplina. Mas mais leituras para eles, meus alunos. 4. Farei a mesma coisa. Clicar aqui. Unidade 4. Pegar aqui. Dentro. Eu volto aqui. Todas as minhas pastas estão preenchidas. Eu coloco salvar e voltar ao curso. Aí o aluno vai vir aqui. Eu percebi que meu fórum está aqui. Então o que eu vou fazer? Eu posso pegar e puxar para cá. Está vendo, professor? Você pega aqui e puxa. Você pode trocar a ordem. Por exemplo, você acha mais importante que o aluno veja o guia da matéria. Você puxa e ele vem para frente. Certo? Eu cronogramo embaixo os avisos aqui. Eu acho mais importante os avisos para mim. E aí eu coloco aqui. Ele vai clicar aqui o aluno na biblioteca. E olha que interessante. Ele já vai ter tudo já separadinho as unidades de leitura para ele. E se ele quiser, ele vai poder fazer o download todo inteiro das minhas leituras que eu já separei para ele. Professor, nós entendemos como fazer os avisos, o cronograma, o guia, o fórum de aprendizagem. Apresentação, o fórum de dúvida, a biblioteca do curso e o fórum de supervisão entre você e o seu tutor. Agora é o momento de você criar as unidades da sua disciplina. Vocês perceberam que o Moodle já vem programado para tópicos. Mas eu, em especial, gosto de grade, que é um outro sistema. Então, eu vou mostrar aqui uma outra disciplina, que também é minha, que eu fiz no formato de grade. Então, grade é assim. Cada um dos tópicos, está vendo? Ele fica em uma caixinha. E quando eu clico em aqui, ativar edição, essas caixinhas se abrem e eu posso modificar o que tem em cada uma das caixinhas. É interessante que fica um visual mais enxuto para o aluno. Então, o aluno clica na unidade 1, ele vai ter leituras recomendadas, orientações gerais da unidade e o fórum de dúvidas da unidade 1. E, claro, a avaliação que eu não coloquei ainda, mas vai ser quatro itens cada uma das unidades que eu criei. E olha que interessante. Eu coloquei aqui a unidade e a data que ela iniciará e a data que ela vai se findar. Assim, o aluno já vai ficar preparado. E vocês perceberam que as outras unidades, eu fechei para que o aluno não tivesse acesso. Certo? Eu tenho acesso. Então, eu posso vir aqui, clicar na unidade 2, ativei aqui e eu posso ativar. Mas o aluno não vai ter esse acesso porque está escrito aqui, oculto ao estudante. É claro, professor, que você poderá, por exemplo, criar unidade 1 e assim sucessivamente aqui e deixar oculto para o aluno. O aluno só vai ver o que você deixar aberto. Como que eu deixo oculto uma sessão? É bem simples. Você vem aqui, editar e coloca aqui, esconder tópico. O aluno não vai ver e vai aparecer a mensagem, oculto para o estudante. Então, eu recomendo que você deixe aberto apenas o tópico 1, a unidade 1 e esconda os outros tópicos para que você tenha tempo hábil para você ficar atualizando, modificando, deixando mais completo. E você ganha tempo ao aprender a usar o Moodle e, ao mesmo tempo, você enriquecer o material que você vai ofertar ao seu aluno. Então, vou fazer aqui a unidade 1 com vocês, para a última parte da nossa aula, para que vocês tenham essa interação do que é o mínimo necessário em uma unidade dentro de um curso oferecido dentro do Moodle. Antes de eu mostrar para vocês como que a gente pode mudar do formato tópico para o formato grade, e eu também tenho trilha, eu vou fabricar primeiro a disciplina aqui no formato tópico e depois eu mostro para vocês como que a gente pode mudar do tópico para grade e para trilha, que são formatos de disposição dos conteúdos da tela. Lembro que cada conteúdo, cada modo de expor os conteúdos na tela, tem uma didática por trás dele. E eu tenho um vídeo já que eu apresentei para a Semana Universitária sobre isso, que posso depois mostrar para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, o aluno tem que ter as orientações. Para ter as orientações iniciais, é um PDF que ele vai baixar, onde vai ter mais ou menos as orientações básicas para que ele possa fazer o seu percurso de aprendizagem. Então, é arquivo, vem aqui, clica, coloca aqui, orientações, orientações para orientações da unidade 1. Então, orientações da unidade 1. Você vem aqui, eu já deixei previamente, pronto aqui, as orientações da unidade 1, e vou salvar e voltar. O que que seriam essas orientações da unidade 1? Então, eu vou baixar aqui. Seria a unidade, o período de realização, os objetivos de aprendizagem do aluno, a descrição da avaliação, os conteúdos, o material didático, a atividade e as referências que eu vou utilizar. Certo? Aí, eu vou fazer agora uma pasta, onde eu vou colocar as leituras recomendadas. Então, lembre que pasta, eu posso colocar vários textos dentro de uma pasta. Então, eu vou colocar aqui, leituras recomendadas. E aí, eu vou colocar aqui, leituras recomendadas para a unidade 1. E aí, eu vou colocar as leituras. Aí, o que eu fiz para ajudar o aluno? Eu numerei as leituras de acordo com o nível de dificuldade. Então, cada um delas são arquivos, tá vendo? Eu fui numerando para ele. Então, eu pego esses quatro arquivos e coloco aqui. E ele vai fazer o download desses quatro arquivos numerados com fórum. E aqui, eu lembrando que esses quatro textos foram já citados naquela minha orientação. Aí, eu vou colocar aqui, adicionar. E vou colocar aqui mais um fórum. Esse vai ser o fórum de dúvidas específico para a unidade 2. Para a unidade 1, perdão. Então, fórum de dúvidas da unidade 1. Aí, nesse fórum de dúvidas, eu vou colocar um textinho. Caralho estudante, esse é o espaço claro para que você apresente as dúvidas gerais sobre a unidade 1. Além disso, caso tenha qualquer dúvida referente a recurso, atividades de acesso, entre em contato por meio desse espaço. Desse modo, o professor responsável ou o tutor poderão te responder, atenciosamente, o meu nome e o nome do meu tutor. Aí, nesse eu coloquei um fórum geral. Porque uma dúvida de um aluno pode ser a dúvida de outro aluno, né? E a outra atividade que eu vou colocar aqui, segundo as minhas orientações que eu coloquei aqui, eu vou ter um fórum de discussão sobre a teoria da aquisição. Então, eu vou pegar aqui e vou abrir um outro fórum. Aqui, que vocês deixem bem claro, os alunos, todos os seus critérios para corrigir o fórum. Então, por exemplo, no meu fórum eu deixei as três leituras que eu indiquei para que eles lessem, como eles deveriam fazer essas leituras, os tópicos que eles pudessem escorrer em seus comentários, como eles deveriam fazer esses comentários, quantas intervenções eu queria que eles fizessem, apenas duas, como eu iria corrigir cada uma dessas intervenções, e qual o valor máximo, o período de vigência desse fórum. Esse fórum é diferente dos outros, porque ele é um fórum avaliativo. Então, vocês vão ter que colocar mais algumas informações. Primeiro, a nota. Então, a nota aqui, avaliações, debaixo de notas, né? Então, a primeira coisa é o tipo de nota. No meu caso, vão ser a contagem das avaliações, eles vão contar os números. Pode ser por média, o meu vai ser no máximo 20, contando 10 em cada um. Então, eu vou colocar 10. Vai ser ponto, e a nota máxima minha, essa avaliação, vai ser 20. Certo? E aí, você vai colocar aqui quando que eles vão poder acessar essa avaliação. Então, eu coloquei aqui um prazo, de 2 a 15 de agosto. Então, eu vou colocar aqui. 2, agosto. E coloquem sempre 0 hora. Ou seja, 0 hora do dia 2, eles vão começar. Até o dia 15 de agosto, às 23 horas e 59 minutos. Esses são os principais tópicos da avaliação. Então, está tudo dentro da avaliação. Pontos, como vai ser o método. Você pode colocar como avaliação máxima, mínima. A soma das avaliações, que era o meu caso. E salvar e voltar ao curso. Então, vocês vão perceber aqui que tem um fórum de discussão. E dentro do fórum de discussão, está escrito aqui, todos os textos que eu coloquei lá. A pontuação que eu vou dar. Quantas vezes eles vão poder postar. São duas postagens. E aqui, o prazo de vigência. Certo? É isso, gente. Essa é a unidade. A unidade 1 está pronta, no meu caso. Nesse formato, ela está na unidade tópico. Agora, eu vou mostrar como que você pode mudar para grade ou para trilha. Clicarei aqui em editar configurações. Que fica do lado aqui no painel de administração. Clicou aqui. Está aqui a vigência do curso. É importante que vocês coloquem aqui o sumário do que esse curso está tendo. Então, é interessante que vocês preencham esses campos. Aqui, com a primeira parte, eu já escrevi sobre a minha disciplina. E vou colocar uma pequena imagem. Que é a imagem de capa. Aquela que eu já usei lá no início. Puxo, coloco aqui a imagem de capa. E aí, vocês vão encontrar aqui o formato de curso. O formato, como eu disse, o padrão é tópicos. Mas, como eu disse para vocês, eu gosto de um outro formato. E eu vou colocar o formato que eu gosto, que é o formato grade. Aqui, o formato de grade, que é o que eu gosto. Lembrando que já vem o formato de tópicos. E vocês também podem usar trilha. Aí, salvar e voltar. Então, com o formato de trilha, nós vamos ter quatro ícones aqui, né? Nós vamos poder colocar o nome de cada uma dessas unidades. Tal qual eu fiz aqui na outra disciplina. A disciplina de português instrumental. Coloquei o nome da unidade, cada uma delas. Certo? Então, espero que esse vídeo tenha servido para que você, professor, você, professora, possa fazer a sua disciplina. Então, com os avisos, o cronograma do curso, o guia do curso, o fórum de prestação, o fórum de dúvida, a biblioteca. E até a formatação de exposição em grade. Muito obrigado. SEAD UNB agradece. Contem conosco. Educação de qualidade, universidade pública. Legenda Adriana Zanotto